Oi gente, tudo bem com vocês? Tô passando aqui pra te contar que nós recebemos reposição desses dois modelos aqui da Moleka. Foi um dos mais vendidos. Gente, essa cor é maravilhosa, né? É um tom de terracota, ela é muito bonita, ainda tem um detalhe ali trançado, bem na parte de baixo, e ela tem uma textura que é um napa, parece um napa rendado. Fica super legal, ainda tem elástico justamente ali nessa parte do peito do pé. Esse modelo, ele sai R$ 89,90, tanto a terracota, quanto também a preta. E tem uma palmilha super confortável. E nas sapatilhas, a gente também tem esses modelos com biquinho mais fino, que também são muito amados aí por vocês. Deixa aquele look mais delicado, bem feminino. Olha só essa cor, ele é um tom aqui de areia, super neutro, mas tem o charme do laço envernizado. Tem essa também, olha, que ela tem laço e também um drapeado. Os drapeados estão bastante em alta, esses modelos. Essa sai R$ 89,90 e aquela areia primeira sai R$ 79,90. A gente também tem modelo no preto, ela é um napa fosco com bico envernizado. É um modelinho ali também super legal, sai R$ 79,90. A gente também tem do bico arredondado, se você prefere. Olha que lindo esse modelo. É um modelinho super legal também, e ela ainda tem essa ponteirinha no verniz e um pingente ali com o M da moleca. Essa, eu vou deixar o valor dela depois pra vocês. Tem esse outro modelinho aqui, que ele lembra aquela que eu acabei de mostrar, mas ela tem tipo um elástico ali do lado, olha. Deixa bem confortável a lateral do pé. E é um modelo super legal também, pra dia a dia. Fica bem delicado. Aí tem tanto preto, quanto também esse tom aqui de nude. E olha que combinação legal que ficou aí com essa bolsa, que também é da coleção da moleca. A gente também tem esse modelo no vinho, e também recebemos esse modelo aí no preto. Que é super legal, sai R$ 89,90. E a gente também tem aqueles modelos que lembram uma alpargata, que é aquele modelo ali também bem básico. Pra dia a dia, pra trabalho, é perfeito esse modelinho. Aí tem a preta e também tem o nude. Olha aí, tá passando na tela pra vocês. Também temos, gente, aquela tradicional, mas estampada. Que olha que gracinha que ficou com essa estampa aí floral. Aí a gente tem ela tanto na cor mais clara, também no fundo escuro. Que é um modelo bem interessante também, se você gosta de usar assim em casa, no dia a dia. E tem ela no listrado também. Olha, gente, vou deixar umas fotos aqui na sequência, pra vocês verem os modelos com mais detalhes. Se você quiser que a gente envie algum modelo pra você, é só chamar a gente no nosso WhatsApp, que tá passando aí na tela pra vocês. E eu vou deixar umas fotos, gente, de bolsa, pra você pensar aí em combinar com essa sapatilha favorita. Comenta aqui o que você achou, se você gostou de algum modelo. E olha, a gente sempre tem novidade aqui no canal. Vamos receber também várias sapatilhas lindas agora nesse mês de maio. Então acompanha aí, ativa o sininho, se inscreve no canal, pra você não tá perdendo nenhuma novidade. Gente, muito obrigada, ótimo noite aí pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.